Agora você vai conhecer um projeto bem bacana que começou com a iniciativa de uma menina de 15 anos. Ela criou um livro feito a partir de cartazes com ilustrações coloridas feitas por ela na escola que tratam da prática do bullying. O resultado chamou a atenção da orientadora educacional da escola que passou a usar o material para discutir o assunto com os outros estudantes. O bullying pode trazer consequências que vão para além dos muros da escola. A vítima acaba sofrendo com inúmeros danos. No Brasil, a estimativa é de que 38% dos colégios registrem o problema, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele vai atingir diretamente essa parte socioemocional, que eu costumo falar que nós, essa inteligência emocional está cada vez mais intensa de todas as idades de ponta a ponta e nós precisamos, de fato, estar ativos para que eles não venham a sofrer essas consequências. O bullying é motivo de preocupação de professores no Brasil e no exterior. Para tentar resolver esta situação, esta aluna resolveu dividir com os colegas um grande manual que ensina a identificar e também as consequências deste problema que afeta a sociedade. A Daniela tem 15 anos e está no nono ano do ensino fundamental. Nos desenhos, ela explica os tipos de bullying. Nas páginas da publicação, elaborada à mão, a descrição ajuda os alunos a entenderem o quão prejudicial pode ser a situação em que há segregação, ofensas e até agressões físicas. Ele apresenta a questão de bullying, respeito, autoestima, sexualidade, racismo, que são assuntos que deveriam ser bem trabalhados na nossa sociedade. E além do material desenvolvido, é na conversa que o ambiente escolar pode se tornar mais saudável, onde cada adolescente já sabe a importância de se combater o bullying. Debater esses assuntos é importante até para combater sobre eles, tipo, fazer o melhor e tentar evitar esses tipos de problemas e tal. Esse projeto foi trabalhado nas salas em algumas situações em específico. Seria interessante todas as escolas, não só no estado, mas também no país, abordarem alguns projetos diferentes, assim, como combate contra o bullying em vários aspectos, porque o bullying não é só agressão física, tem agressão psicológica, várias outras coisas que devem ser citadas. O livro indica que o dever de casa é para alunos e também para os educadores. A gente tem que ter esse olhar, eu acho que é o nosso dever enquanto educador, não pensar somente no pedagógico, que é muito importante, mas na questão da formação integral dessas crianças e desses adolescentes.